Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica O tema de hoje é a presença de Delmiro Gouveia em Pesqueira Foi uma sugestão de um seguidor do Pesqueira Histórica pelo Instagram O Amor Saulo Ferreira Diniz Ele pediu para a gente falar sobre isso É um episódio, embora não muito distante dos dias atuais Ele ocorreu em fins do século XIX e em fins dos anos de 1800 Mas realmente é um episódio, é uma passagem da história de Pesqueira muito pouco conhecida Antes do vídeo começar, como sempre, eu queria pedir para você que se gostar do conteúdo Deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal Pode deixar alguma sugestão, alguma correção se você encontrou algum erro nosso Ou alguma coisa que você tenha outra opinião Bom, fique à vontade para falar E a gente vai se corrigindo É uma sugestão para um próximo vídeo A gente vai atender na medida do possível E vamos lá, agora vamos para o vídeo Eu sei que a maioria de vocês conhece pelo menos o básico da história de Delmiro Gouveia Porque é uma personalidade muito famosa, ganhou muita fama no país todo Ele nasceu na zona rural do município de Ipú, no Ceará Ele ficou órfão de pai O pai dele morreu na Guerra do Paraguai Quando o pai faleceu, ele se mudou com a mãe para Recife Quando ele tinha 15 anos, a mãe dele também faleceu Ele ficou sozinho Começou a trabalhar numa linha de bondes em Recife Trabalhou como bilheteiro, como cobrador, depois como condutor de bondes E mais para frente, ele começou a trabalhar de cacheiro, de cacheiro viajante Só mais tarde ele se tornaria o grande empresário O empresário que fez fama no país todo Mas o começo da vida dele, o começo da vida dele profissional, o começo do trabalho Foi assim, foi de uma forma simples Um menino que ficou órfão, uma família sem condições Se tornou cacheiro viajante E por conta dessa profissão, é que ele acabou vindo parar em pesqueira E como é que se deu isso? A profissão de cacheiro, ele começou em 1881 E foi aí que ele conheceu Francisco Xavier dos Santos Que era um comerciante de algodão, de pesqueira Ele era conhecido como Coronel Francisquinho Se vocês lerem livros como O Ararobá, Lendaria Eterna, por exemplo, de Luiz Wilson Vocês vão ver que é assim que ele era chamado Era conhecido em pesqueira, Luiz Wilson registra Seu casuzinha Maciel também registra Que ele era conhecido como Coronel Francisquinho Ele morava inclusive em um dos sobrados Que depois se tornou parte do Palácio do Bispo Mas enfim E ele era muito amigo do tabelião de pesqueira Que é outro nome bastante conhecido O Coronel Francisquinho era muito amigo De Antônio Severiano de Melo Falcão Vocês já devem ter visto também Ou lido em algum livro Ou alguma citação na internet Esse nome Ele era do tabelião de pesqueira E ele tinha uma filha Uma filha chamada Anunciada Cândida de Melo Falcão Que era conhecida como Iaia E o que aconteceu é que o Coronel Francisquinho apresentou os dois Apresentou Delmiro Gouveia e Antônio Severiano, o tabelião Por fim, Delmiro se apaixonou por dona Anunciada E no dia 28 de agosto de 1883 Eles acabaram casando na matriz de Santa Águida Ela com apenas 13 anos Mas eles se casaram E vale a pena, eu acho, ler o registro O registro está assentado no primeiro livro De matrimônios da paróquia de Santa Águida E eu vou ler para vocês E em seguida comentar Então vamos lá Vamos para a leitura do documento E o registro diz assim No dia 28 de agosto de 1883 Nessa matriz Depois de feitas as denunciações de costume E sem impedimento algum Assistiu ao recebimento matrimonial De Delmiro Augusto da Cruz Gouveia Com dona Anunciada Cândida de Melo Falcão Aquele filho legítimo de Delmiro Augusto de Farias E Leonila Flora da Cruz Gouveia E esta filha legítima de Antônio Severiano de Melo Falcão E dona Cândida Campelo de Melo Falcão E conferir as bênçãos nupciais Servantes Servantes Presentes às testemunhas Francisco Xavier dos Santos E Coronel Cândido Xavier Pereira de Brito E para constar Mandei fazer este acento E assino Cônego Vigário Francisco Peixoto Duarte E as testemunhas são O Francisco Xavier dos Santos É o Coronel Francisquinho Amigo do Tabelião E o Coronel Cândido Xavier Pereira de Brito Que é Na verdade O Barão de Simbres E o registro está aqui Essa é uma cópia do livro A imagem do livro A cópia da folha do livro Eu acabei fazendo A leitura paleográfica Não foi É curto o registro Não foi tão difícil A letra também não é muito ruim A gente já viu Letras bem piores E além de casar em Pesqueira Ele morou durante um tempo na cidade Delmiro e Dona Anunciada Viveram um tempo em Pesqueira juntos A gente não consegue precisar Quanto tempo Dá a entender que foram poucos anos Porque pouco depois A gente já percebe Que Delmiro foi com ela Para Recife E a partir dali É que ele se desenvolveu Até se tornar O grande empresário O grande empreendedor conhecido Se a presença De Delmiro Gouveia Em Pesqueira É hoje pouco conhecida Muito menos conhecida É a casa Na qual ele morou É a informação também Que sobreviveu Pela tradição oral Mas era uma casa Que a gente consegue identificar Ela numa foto De 1911 E em outra foto De 1913 Uma foto panorâmica A casa aparece distante Porque a foto foi tirada Do alto do cruzeiro Mas dá para a gente perceber Que aquela altura Ela tinha uma fachada Ainda original Pelo aspecto Pela estrutura Que eu vi Ela acabou sendo demolida Há pouco tempo Alguns anos Eu consegui ver a estrutura Os tijolos e tal Aparenta ser Uma construção De meados Dos anos De 1800 Provavelmente É uma casa Que tenha sido construída Por volta Da década De 1850 Quando ela foi demolida Ela não tinha mais As feições originais Eu creio Que a estrutura Sim Poderia ainda Ser a estrutura Da época Mas a fachada Já não era mais Essa fachada Como ela era Nos últimos anos Dá impressão É pelas fotografias Que a gente Vê dela depois Dá impressão Que Ela foi alterada Na década De 30 Em fins da década De 30 Por aí Mas infelizmente Teve que ser demolida Mas por outro lado A fachada Já não era Mais a original Fica o marco Do lugar Onde ela que ficava Mas a fachada Já não era Mais A original A gente não sabe Por quanto tempo Ele morou lá Com Dona Anunciada Eles Em algum momento Da história Ainda no século XIX Eles foram Para Recife Eles tinham Uma vida Muito atribulada A vida do casal Era muito atribulada A festa Eles se apaixonaram Se casaram Ela era muito jovem Com apenas 13 anos Dizem que a festa Durou 8 dias Então foi uma coisa Comemorada Foi uma coisa desejada Mas a vida conjugal Não andou bem depois Quando eles voltaram Para Recife Não sei se em Pesqueira Como era a vida deles É uma coisa pessoal Não é algo Que a gente vai julgar Mas é só Uma informação histórica Mesmo Para contextualizar O fim da relação Porque o fim Da relação Aconteceu Quando eles estavam Em Recife Já Em 1901 O casal se separa Dona Anunciada Volta Para Pesqueira E a partir daí Deu Miro A vida dele Não só a vida Em família Mas a vida política A vida empresarial Era muito turbulenta Então Farpas políticas Eram trocadas Praticamente todo dia Ameaças de morte Aconteciam Com certa frequência Deu Miro Acabou migrando Para Alagoas Para uma localidade Chamada Pedra Ele comprou uma fazenda Lá Foi morar Nesse lugar Lá ele ficava perto De onde depois Ele construiria A primeira usina Hidrelétrica De Paulo Afonso Esse foi um dos grandes feitos Da vida dele Ele também Fundou aquela empresa A empresa de linhas A Estrela Foi outro grande Empreendimento Em Recife Antes disso Ele tinha construído Ele tinha construído O mercado modelo Do Derby Que acabou sendo incendiado Justamente No meio desses episódios Dessas intrigas políticas É que acabou Acontecendo O incêndio Que pode ter sido Causado por inimigos Dele Por inimigos De Delmiro Mas há quem diga também Que ele Teria Forjado O incêndio Para receber um seguro Bom É uma complicação Eu não vou me estender Na vida de Delmiro Gouveia É um personagem Muito grande Muito complexo Você acha muita informação Sobre ele na internet Para quem tiver mais curiosidade Porque ele como nome Delmiro Gouveia Ele é muito conhecido Mas eu sei que O básico da história dele Todo mundo conhece Mas quem quiser se aprofundar Há inúmeros livros Sobre Delmiro E na internet mesmo Você consegue encontrar Bons resumos Resumos biográficos E quem quiser conhecer mais É só procurar Que acha Com certa facilidade Ele chega a casa novamente Ele casa com Dona Eulina Que era uma jovem De 16 anos Para variar Também foi uma coisa Muito turbulenta Porque ele chegou A raptá-la Chegou a ser procurado Pela polícia Enfim Mas em 1913 Ele construiu A usina A usina hidrelétrica De Paulo Afonso A primeira E eu acho que Esse é o feito dele Que mais Que mais Marcou A sua história Eu acho que Quando a gente Pensa em Delmiro Gouveia Primeiro a gente Pensa na usina Hidrelétrica De Paulo Afonso Depois a gente Pensa no resto Mas primeiro Eu acho que a gente Pensa na usina Hidrelétrica Eu acho que Que é isso Por isso eu acho que O grande símbolo De Delmiro Gouveia Foi a usina De Paulo Afonso E depois de uma vida Tão produtiva Quanto complicada Depois de tanta turbulência Na vida pessoal Na vida política Mas com tantos feitos Empresariais Com tanto trabalho Com tanta vontade De empreender Com tanta coragem Para fazer isso Delmiro Gouveia É assassinado No dia 10 de outubro De 1917 Na varanda Da fazenda dele Em Pedra Em Alagoas Enquanto Lia um jornal Ele foi atingido A tiros Sua pequena participação Na história do Pesqueira Eu acho que Deve sim Ser registrada Talvez por ter sido Um período curto Pesqueira tenha esquecido Desse episódio Da sua história Mas a gente está aqui Para isso Para trazer a coisa Para o debate Nossa intenção É sempre essa Que a gente fale Sobre a história De pesqueira Não ensinar Porque inclusive Eu não sou professor Mas minha ideia Principal Minha intenção Principal com o canal É a gente conversar Sobre a história De pesqueira E Delmiro Gouveia Não pode ficar de fora Porque um nome Desse tamanho Ter passado por pesqueira A gente não pode Deixar Passar em branco Não pode deixar Essa memória Se apagar E tem uma frase Dele Uma frase Atribuída a ele Essas frases A gente nunca sabe Se realmente Foram ditas Pelas pessoas Que se diz Que disseram Que as disseram Mas eu prefiro Claro acreditar Que sim Mas a frase é Foi pesqueira Que me ensinou A querer Fazer Coisas grandes É isso Como eu sempre falo O vídeo foi só um resumo Para falar De Delmiro Gouveia Teria que ser Dias de vídeo Porque foi uma vida Muito intensa Não tão longa Quanto deveria Ele foi Assassinado Sua vida Acabou Repentinamente Mas Sobre ele Há diversas obras Para quem quiser Se aprofundar Há dois filmes Um de 1971 Se a memória não me falha Em preto e branco E um de 1978 Que é o mais famoso De Geraldo Sarno Este já é colorido Com Rubens De Falco Como Delmiro Gouveia E Dona Anunciada Aparece no começo do filme Quem faz o papel dela É Isabel Ribeiro Muito bem caracterizado Inclusive É um filme curioso Eu acho que talvez seja Talvez Dona Anunciada Tenha sido O único A única persquerência A ser registrada Num filme Então Só por isso Já vale a pena Você conhecer Tem no Youtube Inclusive O vídeo está disponível No Youtube Quem tiver interesse Quem tiver curiosidade Eu acho que vale a pena Assistir Sim Então é isso Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau